Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxen Not Includer, depois de um tempão aí sem gravar, né? Coloquei um monte de episódio aí na sequência, né? Principalmente para os membros, para me dar tempo de gravar outros jogos, né? Mas agora chegou a hora de retomar, principalmente porque foi anunciado aí, né? Acabou de ser anunciado que vai sair a DLC do jogo, certo? Então para quem está assistindo esse vídeo depois, provavelmente, né? Que não é membro, tá? E se eu estou gravando esse vídeo logo depois do anúncio aí da DLC, né? Eu já estou aqui com a nova atualização, já está valendo já tudo que teve nessa nova atualização. Então eu estou falando dos pontos de criatura aqui, né? Estou falando dos novos pontos aqui de memorial elegante e tal. Tudo mais que vocês já viram no vídeo que eu soltei aí a respeito da atualização. Então sem mais falatório, vamos... Deixa eu ver aqui onde é que eu parei aqui que eu já não lembro. Eu estava desenvolvendo ali embaixo, né? Então vamos terminar aqui lá antes de pular para qualquer outra coisa. O Lírio já está quase pronto. Acho que eu estou mandando o material para cá, né? Era isso que estava faltando. É, vamos acelerar o jogo e ver o que tem na impressora. Vamos lá. Eu estou perdidas. Estou tão perdido quanto... Quanto vocês. Quanto os membros, na verdade, né? Porque vamos ver o que vem aqui. Grande bosta. Próximo. Manda. Deve ter três coisas na impressora. Grande porcaria. Manda. Imprimir. Está de sacanagem, né? Só tranqueira. Vamos lá. Então eu estava esperando chegar o material para fazer a parte do encanamento, né? Então a maior parte aqui do encanamento já está feita. Eu preciso dar continuidade agora nessa construçãozinha aqui. Então vai chegar bastante rocha ígnea. Então basicamente é aqui. Certo? E aqui. Aproveitar esse encanamento, né? Não. O que eu estou fazendo aqui, mano? É aqui, ó. Pera aí que é só desconectar aqui que está errado isso aqui. Aí. Vai uma ponte aqui. É que aqui, na verdade, se eu pôr uma ponte aqui, pode dar... Mas não vai dar problema porque eu não vou colocar tanta água assim aqui, né? Fazer assim, ó. E aí aqui vai uma ponte para cada um. Uma ponte aqui. Na verdade a ponte vai aqui, ó. Uma ponte aqui e a outra aqui. Tá? O ideal é que fique um de frente para o outro, né? Uma saída na frente da outra. Para não dar problema com os pacotes aí. Mas aqui não vai dar não. É... Aqui é só se passar direto, né? Que vai levar para lá, beleza? E aqui tem o retorno... Que é a água que vem daqui, ó. Ela vem por aqui. Vem por aqui. Por aqui. E por aqui. Certinho? E aqui para botar esse troço para funcionar... Vamos desmontar isso aqui. E colocar isso tudo aqui. Para botar para girar aqui, né? Certo? Trocou a água ali, mas não tem problema porque aqui nem tudo vai passar, né? Inclusive, faltou estourar essas duas garrafas aqui, ó. Esvaziar. E esvaziar. Botar logo prioridade alta. Alguém morrendo de fome. Que morra. Certo? E falta eletricidade aqui também, né? Logar aqui. Aqui. E aqui. Esses dois são feitos de... Tá. Aqui eu posso desconstruir, né? Como está muito frio ainda, vai demorar um pouco isso aqui. Então eu vou descer aqui, ó. Fazer isso aqui. Aí eu consigo entrar aqui e escavar aqui. Será que não é mais fácil eu fazer de cima para baixo, não? Deixa eu colocar uma escada aqui. É mais fácil. Aí eu consigo entrar. Ih, o vulcão vai entrar em erupção logo agora. Os dois juntos, né? Meio pressão os dois juntos. Eles perderam acesso para cá porque ficou ali disponível para desconstrução. Tá tudo indisponível. Ah, tá. Voltou ao normal. Ah, será que tá com problema de oxigênio lá dentro? Eu não tava com probleminha de oxigênio aqui. Calma aí que tá carregando. É isso mesmo. Acabou o oxigênio aqui. Provavelmente acabou o oxigênio para os trajes também. E aí eu tenho que mandar água pra lá, mas a água tá passando aqui só o excedente, né? Eu vou ter que voltar a água pra cá ou pegar a água de lá da tela. Deixa eu inverter aqui só pra usar um pouco dessa água aqui. Só pra gente ter um tempo de poder mexer lá do lado de fora. Só não posso deixar drenar toda a água que tá aqui. Deixa eu só voltar a produzir oxigênio ali, ó. Duas toneladas de água faz oxigênio pra caramba. Esqueci desse probleminha aí da água. Nem lembrava pra falar a verdade que eu tive esse probleminha. Mas aqui já voltou a produzir, ó. Vamos ver como é que tá a situação aqui, ó. Tá, dá tempo da gente ir lá fora e ver o que eu posso fazer com relação à água aqui. Essa bomba aqui. Se a gente for levar a água lá pra dentro, eu preciso levar um pouco dessa água pra lá. Já que acabou todo o material. Esperar voltar a encher todos os trás aqui de novo pra ficar disponível lá do lado de fora. Nossa, que demora pra produzir oxigênio. Porque o oxigênio não tá subindo rápido o suficiente, né. Pode ver que tem 10 quilos aqui, ó. 16 quilos e aqui tá no vácuo, ó. Por causa da demora que é pros gases se deslocarem, né. Olha o tanto de dióxido de carbono. Ó, tem oxigênio aqui, ó. Vamos estourar isso aqui. E estourar isso aqui também. Ah, aqui, ó. Tem uma tonelada de oxigênio aqui, pô. Que isso, Marcelo? Pronto. Resolvido. Aí. Eles vão estourar os tímpanos, mas aí é cada um dos seus problemas, né. Como é que ficou agora? Ficou pressurizado, ó. Quase no limite. Diego, bugadaço no traje. Será que dá pra mudar aqui agora? É, deixa eu ver. Sai daí do can... Ai, mudou. Mudou. Ué, o que que é isso do queixo dele? É, consegui. Agora dá pra arrumar esse bug visual aí, né. Dá pra trocar na hora. Pronto, agora vai encher ele de novo enquanto eles respiram. Como é que tá a água aqui? 158 quilos. Deixa eu ver como é que ficou aqui o oxigênio aqui dentro. Beleza. Já tá subindo. Olha, tem 40 e poucos quilos aqui, só que não consegue passar por causa dessas duas bolhas que ficou aqui dentro. Tem hora que me dá vontade de abrir aqui pra deixar sair isso aqui, ó. Seria o ideal agora porque tem pouco, né. Não, não. Pode parar. Tá vendo, ó. Tô olhando, olhando, olhando e não tô vendo nada, né. Ai, cacetada. Puxou aqui umas águas poluídas. Tem que quebrar esse cano aqui, ó. Ainda bem que não vai chegar lá. Pronto, aí essa água poluída agora, ela tem que voltar pra cá, né. Aqui, ó. Oxi, tem que vir pra cá. Isso aí, certinho, ó. Ela vai cair aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Aê, perfeito. E aí agora, peraí que eu vou desconectar. Na verdade eu vou fazer esse cano subir pra cá, ó. Aqui. E aí ele vem pra cá e eu processo essa água aqui, ó. E aqui eu vou desconectar de novo. Eu só queria água poluída de novo ali naquele bloco. Ah, de novo voltou a ser água limpa. Cabeção. Calma aí que tem que pular outra vez aqui, ó. Isso. Agora. Difícil, né. Aí, água poluída tem que ficar. Perfeito. É isso que eu quero. Vou vir aqui. Vou construir esse cano aqui pra mim. Boa, já voltaram a trabalhar lá fora. Tá pressurizado aqui. É, galera, eu vou ter que gastar aquela água do pacu lá, tá? Não que eu tenho que mandar água de volta pra cá de novo. Essa água do pacu aqui vai ter que... Vai ter que dar um destino pra ela. Não tem jeito. Porque eu preciso de água lá dentro. É... Cano de granito. Bom, não vou ter o suficiente, mas tá chegando... Os tiros aí, né. Então isso aqui tem que chegar até aqui, ó. Ô, meu amigo, não é pra você colher. Apesar que pode até colher, que aumenta a chance de pegar semente, né. Mas depois é... Não preciso mais dar colheita aqui, não. Depois eu tenho que desligar a colheita. Não posso esquecer. E aqui embaixo nada, né. Certinho. Enquanto não conectar aqui, essa água não começa a girar. Passar o caneco do Mauro aqui pra descobrir qual é o material que tem disponível pra fazer esse cano aqui. Essa água tem que dar o giro aqui. E entrou água de novo lá. Aqui tá ao contrário, né. Enquanto não tiver água aqui, ó. Eu preciso desligar essa bomba. Eu tenho que manter essa bomba ligada agora até que estabilize ali outra vez. Tem que ter só água desse lado aqui. Não pode ter água poluída, porque se não, a água poluída vem pra cá. Tá vendo? Tá pingando aqui, ó. E tá vindo pra cá a água poluída. Peraí. Calma aí que vai dar certo. A gente já vai resolver isso. Beleza, ó. Tá vendo? Então tem água aqui, tem água aqui. Vou desligar agora. Aí, acima. E eu preciso puxar uma bolha dessa aqui pra ela pingar aqui dentro agora, ó. Deixa só parar tudo. E agora eu vou puxar essa bolha pra cá, ó. Ai, de novo pegou. Na verdade eu posso puxar ela pra cá, né, ó. É até melhor, eu acho. É só o jogo acordar aqui. Aqui, ó. Ah, não vai subir porque tá conectado aqui em cima. Pronto. Peraí que tá voltando pra cá. Faz algum... Esse cano não conectou aqui? Me invertei pro lado de cá, então. Fazer igual eu fiz a outra hora. Aí, isso. Aí vai entrar água poluída lá. Peraí, deixa eu ver se deu certo. Deu certo. É isso que eu preciso. É exatamente isso que eu preciso, tá? A água poluída ela tem que ficar aqui. Agora vamos desligar pra ela não sair mais daqui. Tem que ficar acima, né? Aí, assim. Saiu toda a água poluída do sistema. Agora a gente desconecta aqui. E aí volta a entrar a água lá no sistema. Perfeito. Agora a gente tem que pensar no seguinte. Toda a água que entrar agora... Ela vai entrar como água poluída. E aí a gente tem um problema. Que ela vai entrar por aqui. E ela não pode passar por aqui, ó. Aí eu vou ter que fazer o seguinte agora. Só pra resolver esse negócio. Tem que portar aqui. Inverter essa ponte. Portar aqui. Como é que eu vou fazer pra essa água entrar aqui agora? Eu não tenho como entrar ali e construir isso aqui. É a mesma entrada aqui que eu uso. Esse cano aqui não tá servindo pra nada. Esse cano aqui não tá servindo pra nada. E isso aqui, ó. Não serve pra nada isso aqui. Automaticamente, esse aqui é a entrada quando eu trago petróleo. Então, por enquanto eu não uso, pode tirar também. Preciso limpar isso aqui visualmente. Pra eu ver o que eu tenho de espaço pra poder trabalhar aqui. Acho que agora vai dar certo. A água poluída esperando uma saída ali, ó. Isso aqui vai vir água poluída. Que vai trazer pra cá e pra cá, certo? E a saída disso aqui tem que vir pra cá. Assim. Aí, fez uma bagunça. Foi aqui? Foi, né? Porque travou o encanamento do banheiro. Onde que ele mijou? Aqui embaixo. Pronto. Deixa eu ver se deu bom. Deu bom. Aí, agora é só esperar a água começar a entrar lá do lado de fora. Passar o caneco do Mauro aqui. E construir com o que tiver. Ainda não terminaram aqui, ó. Demora pra chegar o material, meu amigo. Tô fazendo os canos normais de tungstênio. Vê como o negócio tá feio aqui. Ó, escavaram aqui. Beleza. Acho que eu já vou botar até pra pegar esse tungstênio aqui inteiro, ó. Pra já tirar daqui. Oita que tá aberto. Ah, é verdade. Eu só não posso esquecer que essa água aqui, ela tem que chegar lá também, né? Essa água aqui tem que chegar lá. E essa água tem que chegar lá embaixo também, mas não agora. Isso aqui é pra tirar o dióxido de carbono, né? Então tem que chegar lá também. E eu corto aqui, ó. Por enquanto. Só de terminar de construir lá fora. Tá dando... Fazendo bagunça aí porque tá faltando. Bora, filho. Ai, tem que passar o caneco do Mauro aqui de novo. Isso. Muito bom. Aí, ó. Começamos bem. Perfeito. Ai, vamos lá. Voltou aqui no ciclo 135. Eu vou cancelar isso aqui manualmente. E vou construir isso aqui manualmente também. Assim. Certo? E aqui também. Pronto. Vou dar uma acelerada aqui. Aqui e aqui. Porque é só o que eu preciso atualmente pra coisa funcionar. Vai lá dentro. Certo? Bom, agora aqui é só esperar essas crianças construírem, né? Eles já tinham terminado aqui embaixo. Não lembro. Acho que não, né? Tá faltando material. Aqui não tem jeito. Tem que esperar o material. Porque é material isolante aqui. Caiu alguma coisa aqui. O que é isso? Um bistênio? Ficou preso aqui dentro. Galera fazendo bagunça lá dentro. Tá beleza. Tá beleza. Eu não lembrava porque a água subiu aqui de volta. Porque eu coloquei as... Os negocinhos aqui embaixo. Os bloquinhos aqui, né? Por enquanto os pacus estão botando ovos. E só estão lotados. Por enquanto. Enquanto lotados, eles continuam botando ovo, tá? Lotado é tranquilo. O que aconteceu aqui? Terra? Esquentou tanto assim? Oxe, de onde veio esse calor todo? Vou escavar aqui. Só falta esse pedacinho aqui, ó. Isso, garoto. Boa, João. Boa, João. Esse é o cara. Ih, faltou aqui. Achei que eles já tinham terminado. E o vulcão vai entrar em erupção mais uma vez. Tá chegando o material? Não tá chegando o material. Vamos lá, entopear de saber o que aconteceu. Ah, filha da mãe. Caiu uma chuva de meteoro aqui. Aí zoou o barraco. Pior que entrou em sobreaquecimento essa bagaça aqui. Isso que parou lá. Agora eu posso trocar o material, né? Trocando o material, eu não sei se mantém as configurações. A gente podia fazer esse teste, né? Vamos trocar aqui pra Niobio. Order Rebuild. Vamos ver se ele mantém as configurações. Eu fiquei curioso agora. Perde tudo, cai tudo que tá dentro. Como eu falei, como eu expliquei lá no vídeo, né? Não faz sentido ser duas tarefas, né? Tá vendo? Se fosse só trocar o material realmente, não perderia... Não sei se perde as configurações, mas não perderia o material que tava dentro. Todo o material que tava dentro foi perdido. É muito provável que perca as configurações também, tá? É muito provável. A gente vai saber já, já. Perde o... A prioridade. Perdeu também. Porque eu tinha colocado sub... Tá vendo? Não faz sentido dividir em duas tarefas, gente. Não faz. É uma tarefa só, pô. Trocar o material. Mas meter uma gambiarra aqui, braba, né? Nesse trocar o material. Cê tá maluco. Ó. Perdeu a configuração, com certeza. Espero que eu mordo a minha língua. Perdeu. Perde a configuração, mesmo. Ah, Igne. Rocha Igne. Bora, gente. Traz pra cá. Difícil, viu? Ó, já tá entrando lá água poluída. Isso significa que na parte interior... Tão mijando no chão. Pode secar. Certo? Já tá processando água agora sem parar. E agora processando água sem parar, a gente consegue plugar isso aqui de volta. E... Isso aqui de volta também, que é o banheiro. Tá certo isso aqui? Tá certo. Que é o chuveiro. Pronto. Retornamos aqui a produção de novo de oxigênio e tudo mais. Tem bastante água, então... É o que eu falei. Conforme essa água for baixando, eu vou colocando blocos aqui embaixo e, mano... E aquele abraço, tá? Posso até aumentar aqui já, ó. E aquele abraço mesmo. Ó, conseguiram fechar aqui. É... O que que faltou? Eletricidade. Agora tem que conectar esses dois, né? Aqui já está no vácuo. Mas pra não arriscar... Vamos fazer isso aqui, ó. Né? Pra não arriscar. E aqui, pluga aqui. E aí já começa a funcionar aqui embaixo tudo. Já tem água aqui. Só falta plugar isso aqui. Com isso a gente tem o giro. Certo? Pais solares estão lá em cima torando. As turbinas eu já posso ativar, provavelmente. Ativa, ativa e ativa. Ih! Tá sem sensor aqui. Desmonto. Esqueci só do mais importante. É... Elemento de cano. Não, temperatura. Um aqui, um aqui. E liga essa bagaça aqui e aqui. Calma aí, que ele tá tentando ligar porque ainda não... Aí, agora ele vai receber energia da rede, ó. Agora vai energia da rede. Aqui a gente pode sentar pra o quê? 50 graus? 50 graus tá bom, é uma boa temperatura. Se a água estiver acima de 50, liga. Se não estiver, volta ao normal. É... Vamos remover essa ponte. O ideal mesmo é que a água pingasse lá embaixo, né? Certo? O mesmo é eu puxar esse cano pra cá, ó. Fazer um cano normal aqui de tungstênio. E pinga essa água lá embaixo, ó. Vou meter uma ponte aqui. Porque aqui foi uma gambiarra que eu fiz, né? Coloca aqui. Ah, eu tinha mandado limpar aqui, ó. Perdi a configuração. Certo? E agora a gente tem que fazer a retirada do material daqui. Ainda não tá pronto, tá, gente? Ainda não está pronto. A gente tá desenvolvendo. Certo? Com isso aqui eu tenho oxigênio, tá? Enquanto tiver água aqui, eu tenho oxigênio. Não tem problema. Tá de boa. Ah, e é verdade. O cano aqui tem que ser de abate. Cagada nossa de cada dia. Calma aí, seu inteligente. Rocha aí, né? Pronto. Aí quando tiver, eles trazem pra cá. O mais importante é que já tem o giro da água aqui dentro. E as turbinas já estão se mantendo frias. Agora vamos fazer o aquecimento desse vapor aqui. Porque esse vapor tá muito frio. Como é que a gente vai aprontar isso aqui? Primeiro, vamos definir aqui um ponto pra jogar as coisas pra baixo. Então deixa eu já fazer uns armazenadores inteligentes aqui. Que tem uma troca mais rápida de temperatura. Mas, é. Pode ser. Aqui, aqui e aqui. Isso aqui me garante 30... 2, 4, 60 toneladas. Certo? Tá chegando já aqui o material. Ih, ainda não chegou. O que aconteceu lá? É... Alô? O que que eu achei aí? É, Marcelo. Não pode me permitir o uso manual. Tá vendo? Perdeu toda a configuração. Ai, ai. Socorro. Eu não aguento essas atualizações. Mano, a Clay tem que desistir desse jogo. E fazer o Oxygen Not Included 2. Tá? Não tem que fazer DLC. Tá? O último que sair apaga a luz. Porque os desenvolvedores desse jogo aqui estão de sacanagem com a gente. Ó, aqui eu vou colocar... É... Metal refinado. Né? Assim. Certo? A sub deles pouco importa. Sendo que seja mais baixa do que a do carregador. Pronto. Agora a gente vai... É... Começar a fazer a parte que vai carregar esse material pra lá, né? O tungstênio já tá sendo puxado pra cá. Aqui são dois blocos... De preferência de Obsidiana. É... Eu preciso não permitir o uso manual. Então eu vou trazer tudo pra cá. Vou trazer todo o tungstênio pra cá. Agora vamos pensar aqui como é que eu vou fazer essa parte. Deixa eu ver. Eu vou precisar de um carregador de transporte, é claro. Né? Pra quem não sabe, tá? Pra quem tem dificuldade. Ah, Marcelo. Eu não consigo fazer o loop do carregador de transporte e tal. Que não sei o que. Tá? É... Muito simples, tá? Vou mostrar aqui pra vocês rapidamente. Você vai pegar o seu carregador... Pra você não errar, tá? Vai pegar o seu carregador de transporte. Eu vou fazer de nióbio aqui. Mas o restante eu vou ter que fazer de... E aí você vai botar ele onde você quiser. Tá? Eu, por exemplo, vou colocar o meu aqui, ó. Nesse ponto aqui. Que aí ele vai pegar o material e vai mandar embora. Certo? Uma coisa básica pra não ter erro no loop. Tá? Colocou ele. Já coloca a ponte, tá? Já pega aqui, ó. Coloca a ponte aqui, ó. Pimba. Pronto. Desse jeito aqui o loop já funciona. Por isso aqui ele já tá funcionando. Tá? É só passar o trilho agora. Lembrando que tem que... O finalzinho ali tem que atravessar um por dentro do outro, né? O que eu quero dizer com atravessar um por dentro do outro? Esse finalzinho aqui, ó. Tem que atravessar um por dentro do outro. Tá? Na verdade eu coloquei a ponte no lugar errado, tá? A ponte era um pra trás. Eu exerro ela. Tem que ficar... Esse aqui tem que ficar dentro do trilho. Daqui do jeito que eu fiz ali eu não conseguia passar o trilho em linha reta. É o mesmo esquema, tá? Não mudou nada. Você só não pode fazer exatamente o que eu fiz ali. Você tem que colocar a ponte aqui assim, ó. Tá? O verde tem que ficar tipo perto aqui, ó. Tá? Não é obrigatório, tá? A ponte pode estar em qualquer lugar do trilho. Mas isso aqui é pra você não errar a posição do trilho. Pra você não... Pra você ter o seu loop acontecendo. Certo? Põe aqui. E aqui agora a gente vem com o trilho transportador. Ainda vamos fazer aqui só um... Uma passada pra cá, né? Passar por aqui, ó. Ele vai vir por aqui por baixo. Vai esquentar tudo aqui. Aí ele vai subir por aqui. Na verdade vai subir por aqui. Certo? Vai passar... Eu só preciso saber onde é que eu vou retirar. Eu vou te retirar por aqui, né? É. Vou ter que tirar uma daquelas escadas ali. Então esse lado vai fazer isso aqui. E esse lado vai fazer isso aqui. A gente já vai ajustar agora a retirada do material. Ó, tá vendo? Morreu na ponte. Pimba. Certo? Com isso o que vai acontecer aqui? Todo material que entrar no carregador de transporte, ele nunca vai ir pra trás. Ele sempre vai em direção à ponte. E onde é que é a ponte? É lá do outro lado desse trilho, ó. Tá vendo? Vai fazer esse caminho todo pra chegar aqui até a ponte. Ou até uma saída branca. Entendeu? Como só tem uma saída branca aqui, qualquer outra saída branca que eu coloco em qualquer lugar desse trilho aqui, não vai alterar o funcionamento da coisa. Tá? Agora se eu coloco uma branca entre essas duas aqui, por isso que é interessante você colocar as duas coladinhas uma na outra. Né? Pra que você não erre e não cometa esse erro. Certo? Agora aqui em qualquer lugar que eu colocar a branca, vai dar bom. É... Inclusive, eu acho que eu vou usar até essa saídinha aqui já, ó. Será que é uma boa ideia? Eu não pretendo fechar isso aqui depois. Não tem porquê. E aqui você vai colocar a saída. Aqui você precisa de um interrompedor. Certo? Oh! Apertei sem querer ali. Você precisa de um interrompedor. Ele vai ficar aqui assim, ó. Certo? Ou seja, continua sendo uma branca depois da verde. Olha lá. Tudo aqui, ó. Vem por aqui e ele vai encontrar a branca aqui. Quando essa branca estiver travada, o que ele vai fazer? Ele vai deixar passar e o loop vai continuar. E aqui o que vai acontecer? A prioridade do trilho. Qual que é a prioridade do trilho? Enquanto tiver material passando, ele não joga material no trilho. É só isso, tá, gente? É só isso. E aqui eu vou colocar agora o sensor de temperatura, né? Pra definir qual que vai ser a temperatura do material que vai estar girando aqui dentro que vai ser puxado pro lado de fora. Aqui eu preciso agora de um sensor de trilho. Sensor térmico de trilho, né? Aqui, ó. Sensor térmico de trilho. Ele vai nesse ponto aqui. Certo? Porque tem que verificar antes dele. Não adianta nada verificar depois, né? Então é antes da entradinha branca. E aqui você conecta a automação. Só faltou eletricidade, né? Esqueci desse detalhezinho. Que era por isso que talvez seria uma melhor ideia ter plugado lá. Mas eu plugo aqui atrás, né? Não tem problema, não. Tem material aqui pra fazer isso, ó. E aqui eu espeto aqui, ó. Certo? E aí eu vou configurar aqui por quanto... Qual é a temperatura que vai puxar esse material pra fora. Que no caso é o tungstênio. E aí esse material vai pra onde? Vai embora. Vai embora. Se eu quiser largar ele aqui no chão mesmo, eu posso largar. Não tem segredo. Tá? Criar esse loop aqui não tem segredo. A gente pode jogar por enquanto ele... Sei lá, aqui pra cima, certo? Aí conforme ele for caindo aqui no chão, a gente vai utilizando os restos materiais. Infelizmente não dá pra fazer os trilhos de metal refinado. Só dá pra fazer de material fabricado. Com exceção do nióbio, né? O nióbio não é material fabricado. Vou colocar aqui a saídinha. Certo? E o que tem que fazer agora pra isso aqui funcionar? Ligar na eletricidade, é claro. Tem que ligar isso aqui na eletricidade. E isso aqui... Qual que é a coisa mais importante? Isso aqui é metal refinado, não é claro. Qual que é a coisa mais importante desse cara aqui? Ele tem que estar com a prioridade maior do que os armazenadores. Só isso, tá? Então se os armazenadores estão 5, ele pode ser 6, 7, 8, tanto faz. Olha lá, já vai ser carregado. Ele não tá funcionando ainda porque não tem eletricidade, é claro, né? Vamos só aumentar aqui a prioridade de construção. Pra terminar logo isso aqui. Como é que tá lá dentro de casa? Parece que deu bom. Ah, agora sim, ó. A água já subiu ali a quantidade, ó. Deixa eu ver como é que tá a minha água do revelatório aqui de Pacu. É, deu uma abaixadinha, mas de qualquer maneira eu ia subir essa água aqui, ó. Então não é um problemão, não. O importante é que encheu lá. Certo? Com isso nós temos pronto aqui todo o nosso ecossistema de retirada de material aqui de dentro aqui. Toda vez que esses vulcões aqui entrarem em erupção, o que vai acontecer? Espero que eu veja aqui algum entrar em erupção. Os dois estão ociosos, então eu vou ver. E a gente vai ver esse negócio acontecer. Espero que essa obsidiana não caia... Ah, é. Não é bem... Se ela cai pro lado de dentro aqui, ia fazer rocha gasosa, ia ser um inferno. Bom, agora os Pacus entraram na situação aí de lotado, né? O que significa isso? Significa que agora eles não entram mais em reprodução. Eles só vão voltar a subir a reprodução deles quando diminuir a população de Pacu aqui dentro. Eu ainda preciso fazer a automação que eu vou controlar a quantidade de Pacu aqui, né? Eu ainda não fiz isso. Mas é porque eu queria pelo menos manter os Pacus aqui, né? Acho que eu vou começar a fechar esse canto aqui também, ó. Dessa forma. A água subindo de volta. Então, galera, eu aumentei a prioridade aqui. Coloquei 10 só pra ver, mas por algum motivo isso aqui não tá contando com uma tarefa válida pros duplicantes. E não faz sentido. Por que que eles construíram esses daqui e quando chegou aqui... Hum, esse aqui tá inalcançável, eu acho, né? É, esse aqui não vai porque tá inalcançável. Esse fez sentido. Agora, esse aqui... Por que os duplicantes perderam aqui? Eles perderam o acesso? Não. Ó, inclusive ele tá indo lá embaixo, ó. Construiu. Agora ele consegue construir esse aqui. Vamos ver como é que tá isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá dando nenhuma tarefa. Deixa eu apagar e colocar de novo. Vamos ver. Ó, o mesmo cabo que eu coloquei aqui, ó. É, agora apareceu as tarefas, ó. Mas tá dizendo que não tem, né? Hum, será que é porque tá tudo aqui dentro do material? É isso mesmo. É isso mesmo. Quando eu tirei o uso manual. Peraí que a gente vai resolver isso. Deixa só eles construírem tudo que tem pra construir aqui. Olha lá. É fogo, né? Agora eles conseguem construir tudo aqui. Pronto. Já começou a trabalhar. Aqui eu tenho que... Aí, beleza. Agora eu tiro o manual. Deixa eu copiar as configurações daqui pra cá. Certo? O negócio vai ficar girando aqui, ó. Por que que ele tá soltando ali? Porque eu não configurei ainda. Então eu quero que toda vez que tiver abaixo de 150, ele jogue lá pra cima. Se não tiver abaixo de 150, não vai subir o material. Tá? E agora começa a brincadeira. Que agora vai começar a pegar esse material que tá extremamente quente aqui dentro. Tá vendo? Tem tungstênio aqui, ó. Tem 5 toneladas de tungstênio 1500 graus aqui dentro. E agora o tungstênio vai começar a entrar na esteira e vai começar a perder essa temperatura pro vapor. O vapor vai passar essa temperatura pra turbina e a turbina vai devolver em forma de calor. Desmonto isso aqui. É, em forma de eletricidade, desculpa. E calor também, né? Ela também transforma em calor. Olha lá. O giro já tá acontecendo, ó. Por que que não tá voltando nenhum material pro loop ainda? Porque nada tá ficando abaixo de 150 graus. Mas a temperatura do vapor tá subindo. Olha lá. Conforme vai saindo daqui o material, ó. Tugstênio vai saindo daqui. 1100 graus ele tá mais ou menos agora. Aí, já começou a dar um loop aqui, ó. Já tem tungstênio descendo porque não conseguiu ficar abaixo de 150 graus. E esse material aqui já fica disponível pra utilizar aqui em cima. Ó, toda a área aqui de plantio já tá pronta. Então o que a gente precisa começar a fazer agora? A gente precisa começar a mandar essas... Essas sementes elas vão começar a voltar lá pra cá pra alimentar esses pacus. Vamos só ver se tá tudo conectado na literidade. Não vai tá, né? Claro que não vai tá porque agora é hora de começar a utilizar esse tungstênio que tá saindo. Eu tenho outro vulcão de tungstênio ali que seria esse aqui no caso. Deixa eu ver como é que tá a situação dele atual. Deixa eu abrir dois blocos aqui. Se ele tá dormente, se ele tá ativo. ele tá ocioso. Então ele tá ativo. Ó, chegando a comidinha aqui, ó. Pimba! Comeu! Vem pra cá. Então, aí vamos fazer agora a parte que transforma em... Já transforma isso aqui logo? Porque... Sabe qual é o problema? É que eu não posso colocar isso aqui dentro de um vapor muito quente. Esse é o nosso problema atual. Como é que tá a temperatura do... Aqui dentro desse foguete? Aqui já está a 400 graus já, ó. O hidrogênio aqui dentro. Eu preciso aquecer isso aqui, ó. A resina a 125 graus. Eu preciso aquecer ela. Se ela bater 125 graus, ela vira vapor e isorresina. E aí começa a transformar em muito vapor. É dois terços de vapor e um terço de isorresina, né? Acho que é essa conta se eu não me engano. Deixa eu ver como é que tá aqui em cima. Vamos ver. Preciso conectar tudo isso aqui na energia. Eu vou ter energia suficiente pra isso. É, acho que é melhor colocar um cabo normal aqui, né? Vou gastar uma cacetada aqui de material. Preciso energizar tudo isso aqui. Vou colocar cabo normal e vou usar um transformador. Apesar que não bate essa energia... Ah, porque tem os dois transformadores lá embaixo... Os dois... Resfriador aquático lá embaixo, né? Então é melhor colocar assim. Vamos colocar aqui o cabo aqui, ó. Assim. E a gente descola um plug aqui pelo canto, né? Mais fácil. Assim. Certo? E a gente transforma... Eu acho que um transformador só dá conta, tá? Deixa eu tirar aqui, aqui, ó. Eu acredito que um transformadorzinho só dá conta disso aqui de boa. Mas de qualquer maneira, eu preciso tirar da... Quem tá morrendo de fome? O Lucas. O que tá acontecendo, Lucas? O que tá acontecendo, Lucas? Não tem comida? Tem comida, pô. Barrotone, tem tudo aí, ó. Cadê ele? Peraí, eu tô preocupado com o Lucas. Calma aí. Tá muito tempo marcando esse morrendo de fome aqui nele. 660 calorias. Peraí, Lucas. Peraí, Lucas. Morre, Lucas. 600 calorias. Vou travar a câmera em você. Você tá muito tempo sem comer, meu filho. Corre, some daí. Eita, que rolei, hein? Já voltou comendo, ó. Acho que ele vai no banheiro primeiro. Boa, foi respirar, mano? Por que ele foi respirar se ele tava sem traje? Tá certo. Quanto será que eu tenho de... Meu Deus do céu, tô com 12 toneladas de trigo das neves. Deixa eu fazer mais uns pãozinhos aqui. Fazer o limite aqui. Começar a gastar um pouco esse pãozinho. 9,9 aqui. E 9,9 aqui. Beleza, vamos voltar lá. Tomei um susto ali. Eu tô vendo ali o negócio de morrendo de fome um tempão ali marcado. E agora, como é que eu vou fazer esses trilhos, né, mano? O jogo não gosta muito da gente quando o assunto é trilho transportador. Porque, tá vendo? Ele só permite que eu faça essa porcaria só de metal refinado e metal específico, né? Ou... Minério de metal. Deveria ser possível fazer do outro também. Bom, eu tenho 20 e uma tonelada de ouro aqui. Vai no ouro mesmo, né? Tudo isso aqui vai pro mesmo lugar. No caso, aqui embaixo, ó. Então é aqui, ó. Aqui vai morrer tudo lá pra baixo. Então... Puxa aqui. Puxa aqui. Puxa aqui. E puxa aqui. Olha, mano. Gastou 16 toneladas. E agora vamos providenciar energia pra isso aqui. Eu vou fazer eles construírem a parte de baixo primeiro porque eles construírem a parte de baixo e eu já isolo ela porque eu não preciso mais voltar aqui depois. Na verdade, isso vem só até aqui, ó. Aqui não precisa. É que eu vou distribuir. Coloca uma ponte aqui e uma saidinha aqui. Vai cair todo o material aqui. É... Isso aqui eu provavelmente vou ter que abrir. Bom, agora os pacus eles dão prioridade pro alimentador. A gente pode até testar isso. É que eu queria manter o autocoletor, né? Eu nem precisaria. Também eu posso jogar lá de cima, ó. Pode tirar toda essa área aqui, ó. E eu jogo lá de cima. Vou jogar daqui, ó. Eles alcançam aqui? Inacessível. Vai cair aqui. Esse aqui eu abro. Certo? E no próximo episódio a gente configura isso aqui e vê aí uma maneira de produzir essa isorresina. Eu não vou usar aqui não porque é muito arriscado. Se passar de 160 graus a isorresina vai virar... vai virar nafta. Bom, não sei. Do jeito que a coisa tá indo aqui parece que tá dando ok. Tá dando certo. Vamos ver, vamos ver. No próximo episódio a gente se vê. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.